Esse rapaz é da família dona do Copacabana Palace, diziam. As pessoas me apresentavam assim e as portas iam se abrindo. Hello to everyone. Eu acho que o Jorge Guilherme é uma espécie de talismã de toda uma época do Rio de Janeiro, do Brasil, onde as pessoas andavam de luva, de chapéu, na outra época. Ainda temos bastante caviar. Jorge, hora de aprender l'arlement. Por quê? Nossa família não pode depender jamais do suprimento de eletricidade do inimigo. O papai nunca pensava em mulher, a não ser quando eu estava respirando. Se ela não topar, mandei trazer a champanhe de volta. A bandeja de prata, a bandeja de prata pode ficar de presente. O dono daqui era um milionário e gastou tudo o que tinha, até o último centavo. Mas vou te falar um negócio, ele comeu todo mundo. Se a lenda parecer maior do que a realidade, era eu quem deveria desmentir? Se a vida é mesmo uma viagem, o importante é viajar de primeira classe. Até mais. Tchau. 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 Tchau.